Olá, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo aqui hoje pra te trazer informações a respeito do produto Vital One Pro. Veio muitas pessoas nas minhas redes sociais perguntando pra mim a respeito desse produto, então eu decidi tá procurando mais informações a respeito dele pra tá passando pra você aqui nesse vídeo. Então se você já tem dúvidas a respeito do Vital One Pro, fica comigo até o final. Preste bastante atenção, pois eu vou tá te falando tudo que você precisa saber a respeito desse produto. Uma dúvida que muitas pessoas têm a respeito do Vital One é se ele funciona, se ele é bom, se traz resultados, se vale a pena tá adquirindo, e eu digo pra você que sim. Vale muito a pena você tá adquirindo o Vital One Pro, pois ele é um produto que realmente funciona e traz bastante resultados. Além de tudo, ele é aprovado pela Anvisa, foi passado por testes e por validações antes de ser comercializado, e os resultados deles são comprovados. Ou seja, se você utilizar o Vital One Pro original, utiliza ele da forma correta, fazer todo o tratamento certinho, com certeza você vai ter um bom resultado com ele. Só que vale se atentar em algo que é muito importante. O Vital One, ele foi passado recentemente em redes nacionais, TVs, e isso acabou atraindo muitas pessoas negativas que gostam de tá aplicando certos tipos de golpes pra tá falsificando o Vital One Pro e vendendo mais barato em outros sites. Então você precisa ter muito cuidado pra não acabar caindo nesses golpes, tá perdendo seu dinheiro ou até mesmo tá prejudicando sua saúde utilizando produtos falsificados. Pra te ajudar, eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário o site oficial direto do fabricante do Vital One Pro pra você tá acessando. O Vital One, ele se trata de um produto que ele é 100% natural, não vai causar nenhum efeito colateral pra sua saúde, nenhum tipo de alergia, você pode ficar tranquilo enquanto é isso. Como eu te falei, ele é aprovado pela Anvisa, foi passado por testes e por validações. Outra coisa é que você não precisa de receita médica pra tá utilizando o Vital One, pois como ele se trata de um produto que é natural, não vai causar nenhum dano pra sua saúde. E você utilizando o Vital One Pro, ele vai te trazer vários benefícios. Ele age como um estimulante sexual, te dando aumento da libido, mais apetite sexual, mais energia, mais disposição, te faz ter orgasmos mais intensos e volumosos, engrossa e aumenta o seu amigão em até 9cm, te faz ter o melhor desempenho sexual e muitos outros benefícios que o Vital One vai te trazer. A forma mais correta de você tá utilizando o Vital One Pro, é você tomar duas cápsulas dele por dia. Você vai tá tomando uma 10 minutos antes do almoço, e a outra 10 minutos antes do jantar, todos os dias, sem falhar nenhum dia, pois isso vai ser essencial pros seus resultados. É importante você saber, que você precisa fazer um tratamento por no mínimo 5 meses, que é pra você ter um resultado muito bom utilizando o Vital One. O Vital One Pro é um produto que ele realmente funciona, já funcionou pra milhares de pessoas, e com certeza vai funcionar pra você também. Basta você utilizar o Vital One original, utiliza ele da forma correta e fazer todo o tratamento certinho. Você só precisa ter cuidado mesmo na hora de tá adquirindo, pra você não acabar caindo nesses golpes, tá perdendo seu dinheiro, ou até mesmo tá prejudicando sua saúde. Tá aqui na descrição do vídeo, o site oficial direto do fabricante do Vital One Pro pra você acessar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um abraço a todos e fiquem com Deus!